Olá, boa noite! Uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens a partir dos 50 anos poderão vir a sofrer algum tipo de fratura óssea decorrente da osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa que causa enfraquecimento dos ossos. A dor pode acontecer em consequência de uma fratura que pode ocorrer espontaneamente, principalmente na coluna quadril e punho. O exame mais adequado para o diagnóstico é a densitometria óssea. A boa notícia é que a osteoporose pode ser prevenida e controlada, com exercícios para fortalecimento muscular e equilíbrio, dieta adequada, parar de fumar, evitar bebidas alcoólicas e alimentos com excesso de sal. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor!